Vem, te convidamos A entrar e a ficar Vem, recebe agora Adoração e exaltação A igreja está te esperando Corações abertos pra você O ambiente já está preparado Espírito Santo pode entrar E faz mais uma vez E faz mais uma vez Eu venho com a tua voz Espírito Santo Vem, te convidamos A entrar e a ficar Vem, recebe agora Adoração e exaltação A igreja está te esperando Corações abertos pra você O ambiente já está preparado Espírito Santo pode entrar E faz mais uma vez E faz mais uma vez Vem com teu fogo Espírito Santo Espírito Santo E faz mais uma vez E faz mais uma vez Vem com teu fogo Espírito Santo E faz mais uma vez E faz mais uma vez Queremos mais Queremos mais Queremos mais Queremos mais E vem com Teu fogo, Espírito Santo Faz mais uma vez Faz mais uma vez Vem com Teu fogo, Espírito Santo Espírito Santo, fique à vontade Nós Te desejamos Amém